Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a qualidade das peças gráficas no SketchUp. Alguma vez você já trabalhou no SketchUp, no layout, e percebeu que as linhas não ficam talvez com boa qualidade? Pois é, hoje eu vou falar sobre isso. Primeiramente, no SketchUp você pode trabalhar com camadas e hierarquia de linhas, e eu já fiz um vídeo exclusivamente sobre isso, não vou ficar repetindo a informação aqui. Então, eu recomendo que vocês assistam, porque é super, super importante que vocês trabalhem com hierarquia de linhas no SketchUp, e é algo que muitas pessoas não sabem como que faz. Eu já fiz uma aula exclusiva só para isso. E também, aqui no SketchUp, no layout, tem uma configuração. Arquivo, configurar documento, aqui papel. A resolução de tela média, quando você deixa em média ou em baixa, isso significa que você vai trabalhar com o layout de forma mais fluida, porque o arquivo vai dar uma compactada e vai ficar mais leve. Agora, aqui em resolução de saída, eu deixo alta, porque isso significa que quando você gerar o PDF, ele vai sair com alta qualidade. Então, de repente, pode estar baixo aqui, ou média, e talvez o seu PDF não está saindo com boa qualidade por causa disso. Então, você vem aqui, arquivo, configurar documento, papel, e deixa assim. Resolução de tela média, resolução de saída alta. Uma outra coisa que pode impactar na qualidade gráfica dos seus desenhos, é isso aqui. Quando você seleciona o seu arquivo, em modelo do SketchUp, você pode escolher o tipo de renderização, se é vetorial, rasterizada ou híbrida. A vetorial, ele vai transformar essas linhas em vetor, ou seja, vai ficar com muito mais qualidade. Porém, o que significa que mais qualidade gráfica, mais desempenho do seu computador. Então, de repente, isso aqui pode não ser uma boa opção para quem não tem um bom PC, por exemplo. Então, se o seu computador costuma travar muito utilizando o layout, talvez trabalhar com vetorial não seja uma boa opção. Então, deixa aqui em raster mesmo. Agora, se você quer mais qualidade gráfica, se você coloca em vetorial, ele vai ficar com mais qualidade. E tem a questão também da hierarquia de linhas, que eu já expliquei para vocês em uma outra aula, que vocês precisam ver. Então, quando vocês colocam em vetorial, eles transformam a linha em vetor, então ele fica com mais qualidade gráfica. Só que o arquivo também fica mais pesado. Então, é isso. São três pontos. A configuração do documento, que eu expliquei para vocês, a resolução. Tem a questão da resolução do arquivo, que é configurada aqui em modelo do SketchUp, vetorial ou raster. E tem também a questão da configuração de hierarquia de linhas. Assim, você vai conseguir ter uma melhor qualidade nas suas peças gráficas do SketchUp barra layout. É isso. O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.